Como criar um checklist para acompanhamento de atividades diárias utilizando o Excel com formatação condicional através de ícones de acompanhar se o serviço está 25, 50, 75 ou até mesmo 100% concluído é o que você vai aprender no vídeo de hoje você está montando um pequeno negócio e precisa de uma planilha para administrar o seu negócio se você está precisando de um profissional que desenvolva planilhas e que te passe um orçamento sem compromisso gratuito entre em contato com o desenvolvedor Felipe ele é parceiro do nosso canal, ele já trabalha conosco fazendo planilhas e eu o recomendo porque eu já conheço o seu trabalho chama ele aqui no WhatsApp vamos entender o objetivo do vídeo de hoje eu deixei essa legenda aqui pronta até para simbolizar o que a gente vai estar fazendo eu vou estar trabalhando com formatação condicional com ícones então eu vou trabalhar com esses ícones onde a numeração vai representar que o meu serviço está 25% em andamento o número 2 50%, o número 3 75% e o número 4 vai representar 100% do serviço concluído então aqui eu tenho uma lista onde eu tenho números de 1, 2, 3 e 4 e o que a gente vai estar fazendo aqui observe eu vou selecionar esse intervalo vou clicar em formatação condicional vou na opção nova regra observe que eu vou estar utilizando essa primeira opção formatar todas as células com base em seus respectivos valores então vamos aqui em escala bicolor eu vou mudar para conjunto de ícones observe aqui os ícones a qual eles me sugerem então eu vou mudar aqui desses ícones para estes, observe vou selecioná-los observe aqui a representação de cada um dos ícones e observe que aqui tem o tipo de classificação então eu vou mudar aqui para número então eu vou mudar todos para número e eu vou utilizar esses números aqui então quando eu informar o número 4 eu quero que apareça essa representação o ciclo todo escuro esse aqui vai ser o número 3 esse o número 2 e esse o número 1 somente isso e quando meu serviço ainda não tiver iniciado obviamente ele vai ficar com esse estado o ciclo totalmente em branco dou aqui um ok e o que eu estarei fazendo? observe se eu colocar aqui o número 1 repare que vai aparecer aqui o ciclo ao meu lado se eu colocar aqui o número 2 número 3 número 4 no meu caso eu acho particularmente mais interessante eu fazer da seguinte forma ao invés de eu utilizar aqui a numeração juntamente do ciclo lembrando que eu também posso estar ocultando esse número eu gostaria de ter o número aqui em uma cela do lado e a representação aqui em símbolos do outro ou seja só para que você entenda eu posso esconder esses números tanto é que se eu fizer isso aqui formatação condicional gerenciar regras eu vou editar essa regra que acabamos de criar ao vir aqui em editar regra eu posso estar aqui observe mostrar somente o ícone ou seja eu não quero ver esses números se eu marcar essa opção ao dar um ok ao aplicar e der um ok observe que os números sumiram mas eu gostaria de ver os números aqui em uma coluna do lado então por exemplo ao invés de eu formar o número aqui nessa cela por exemplo aqui é o número 2 aqui é o número 3 número 4 eu gostaria de formar aqui do lado então eu posso fazer da seguinte forma observe eu posso falar que essa cela é igual a esta e agora eu posso estar simplesmente só arrastando observe e aí eu posso agora obviamente fazer isso aqui 1, 2, 3, 4 e aí claro se eu formar um número maior observe que também vai acontecer isso daqui só que para a gente não perder o padrão e formar apenas de 1 a 4 a gente pode criar uma lista então por exemplo eu posso usar estevalo posso vir aqui em dados validação de dados de qualquer valor para lista deixa eu solucionar aqui a opção lista e aqui em fonte eu posso estar solucionando aqui a minha lista aceitar apenas estes valores vou clicar nessa setinha dou ok e agora sim se eu informar o número 1 ele vai aceitar observe que eu posso estar escolhendo dentro da minha lista como eu posso também estar digitando se eu informar um número que não esteja na lista e ao sair da cela ele vai me dar essa restrição esse alerta do Excel clico no cancelar ou eu posso clicar em repetir se eu clicar em repetir eu posso estar digitando aqui um número se eu clicar lá no cancelar ele simplesmente vai apagar o conteúdo então agora ficou bem mais interessante observe de uma forma fácil conseguimos criar um checklist onde a gente consegue apontar visualmente se o serviço está em andamento ou concluído ou em que fase ele está se ele está 25, 50, 75 ou até mesmo 100% concluído eu espero que você possa gostar do vídeo de hoje se você gostou deixa o seu gostei comenta aqui para mim também se você já conhecia essa dica e comenta aqui para mim também se você gostaria de outras dicas quais você gostaria de ver aqui no nosso canal e aguardo para o nosso próximo vídeo e vamos lá e vamos lá